A Rua Santa Efigênia é um termômetro do comércio eletrônico, elétrico, do comércio de informática, do comércio de telefonia. Extremamente frequentado por pessoas não só de São Paulo, mas da América Latina inteira. Agora mesmo tinha gente de Rondônia, da Bolívia. É muito frequentado isso aqui, não é mesmo? Realmente é muito frequentado a Santa Efigênia, pelo Brasil, América Latina inteira. E o senhor tem ideia de quantas lojas nós temos aqui nessa rua? Mônica, nós temos lojas aproximadamente em torno de 500 lojas. 500 lojas? Perfeitamente. América Latina, Brasil, São Paulo. É uma rua extremamente frequentada. Fique conosco que eu e o Surreal vamos te contar mais.